Já longe de tanto fumaça Menina que manda seus beijos com graça Me faça rir, me faça feliz Sentada na areia, brincando com a sorte Não chove, não molha, não olha agora Estou olhando pra você Não olha agora, estou olhando pra você Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu te faço adormecer Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu te faço adormecer Anoitecerá na estrada O farol de quem se foi Já não ilumina quando te beijar Parece que a vida inteira Esperei para te mostrar Que na rua dia desses me perdi Esqueci completamente de vencer Mais um luto lá da areia Concei infinita Já longe de tanto fumaça Menina que manda seus beijos com graça Me faça rir, me faça feliz Sentada na areia, brincando com a sorte Não chove, não molha, não olha agora Estou olhando pra você Não olha agora, estou olhando pra você Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu te faço adormecer Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu te faço adormecer Anoitecerá na estrada O farol de quem se foi Já não ilumina quando te beijar Parece que a vida inteira Esperei para te mostrar Que na rua dia desses me perdi Esqueci completamente de vencer Mais um vento lá da areia Trouxe infinita paz No nosso livro A nossa história É faz de conta Ou é faz acontecer No nosso livro A nossa história É faz de conta Ou é faz acontecer No nosso livro A nossa história É faz de conta Ou é faz acontecer No nosso livro A nossa história É faz de conta Ou é faz acontecer Acontecerá Acontecerá O nosso livro É faz acontecer Acontecerá 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 Acontecerá